Música Paulinha Abelha está ausente dos palcos com quem divide com os colegas da banda Calcinha Preta. O pai da cantora, Sr. Gilson Abelha, se encontra doente e foi levado para a UTI ontem, dia 29, onde se encontra em tratamento e observação. A informação foi divulgada pelo marido de Paulinha Abelha, Cleverton Santos, onde postou Orem pelo pai de Paulinha, hoje ela entrou na UTI, mas Deus está no controle, vai dar tudo certo. Boa noite. Gilson Santos do nascimento já não conseguia falar e tinha poucos movimentos no corpo. Fazia tudo muito devagar com a ajuda de Paulinha, Cleverton e toda a família. Não obtivemos detalhes sobre o nome da doença. Música 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 Com o atual momento do pai, a abelha não viajou no último final de semana com a banda Calcinha Preta. Ela ficou ao lado do pai 24 horas por dia. Silvânia, Daniel e Bel Oliver seguiram com a agenda do grupo. O dançarino Vitor Lungan fez o anúncio através das redes sociais. Confira. Salve, salve, salve família. Boa noite. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Gente, ontem o pai de Paula passou mal e ficou internado ontem no hospital, né? E Clevenho me ligou, eu fui lá de madrugada, fiquei lá um tempo com ele, dando uma força pra ele e pra Paula e a banda viajou hoje pela manhã. Aí eu fui pra casa umas 4 horas da manhã, né? Levei Paula pra casa, depois fui pra casa, né? Arrumei minha mala e em seguida tomei um banho e fui pegar o ônibus da banda pra poder viajar, né? E ficou de Paula e Clevinho vim de carro, né? Porque ele ficou lá, o pai dela não foi liberado, então Clevinho e Paula ficou no hospital até de manhãzinha pra poder resolver as coisas, né? E eles ficaram de vim de carro pro show, então o pai dela não ficou legal a tempo, então eles não poderam comparecer no show de hoje. Então não vai ter balé e não vai ter a Paula. Ana Corveia, amiga de Paulinha, também atualizou os fãs sobre o momento difícil da família Abelha. A Loira publicou informações através do seu Instagram pessoal. Veja. O que aconteceu? Hoje à tarde eu falei com Paula e ela tava no hospital com o paizinho dela doente. E se é uma das coisas que agrada o coração de Deus, a gente sabe disso, né? É honrar pai e mãe, a gente sabe o quanto Paula honra aquele pai dela e ama, né? E ela tá passando por um momento difícil com o pai. Porque lutadora, batalhadora é ela, viu gente? Batalha demais, é muito batalhadora. E ela tá assim, um capo, né? Tá sem comer, desde ontem, a balada. O momento é difícil e Paulinha pede a oração de você, seguidor do Ceará Abelha. Em breve esperamos trazer boas notícias pra vocês. Até mais! Tchau! 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 Tchau!